Opa, e aí? Rubidão aqui, dessa vez trazendo um vídeo de Mortal Kombat X ou MK10, não sei como você fala, decida aí, tem gente que chama de Jorge, eu não vou julgar. Esse jogo aqui que eu tô jogando... Toma, ih, quem é? Eu não sou tão bom. Esse jogo aqui eu tô jogando porque, na real, eu tô meio que empolgado com o MK11, né? Eu digo meio que por quê? Eu nunca fui muito fã de jogo de luta, nunca. Sempre fui mais o cara que jogava FPS do que qualquer outro jogo de luta. E o MK10 eu peguei há muito tempinho atrás, bem depois do lançamento, confesso, né? E eu peguei há um tempinho atrás porque não tinha nenhum jogo de luta pra jogar na época e peguei ele. Paguei bem barato na época, ou safado. E aí eu gosto de jogar ele de vez em quando, é bem divertidinho. Eu hoje tô tentando platinar, né, o MK10, olha que safado. Eu hoje tô tentando platinar o MK10, inclusive, essa vai ser uma temática que eu vou trazer pro canal em breve, espero, né? Depende de quando eu conseguir platinar essa porra. Sobre platinas, né? Deixa eu fazer um Faction Kill aqui. Esse Faction Kill aqui dessa facção eu tô achando bem paiazinha, porque é exatamente igual o Faction Kill de uma outra facção. Mas então, só pra explicar. Eu tô fazendo o que aqui? Eu tô numa torre, naquelas torres vivas, pra quem conhece o jogo sabe do que eu tô falando. As torres vivas são torrezinhas que têm objetivos diferenciados. Eu tô na torre principal aqui, no caso, né, que ela tem esses detalhezinhos dourados aí, todo bonitinho. As torres principais, né, elas normalmente te obrigam a jogar com um personagem. Esse aqui, no caso, é uma torre do Liu Kang com o Kung Lao. Então, imagino eu que é só Liu Kang e Kung Lao. Os dois eu não jogo quase nunca, né, mas eu consigo fazer um golpezinho ou outro. No caso, do Liu Kang bem mais do que o Kung Lao, que eu não faço ideia do que esse filho da puta faz. Olha só esse chute. Mas então, tô animado pra pegar o MK11? Nem tanto. Pelo quê? Por qual motivo, na real? Eu ainda nem peguei o Injustice 2, que era um jogo que eu tava muito afim, bem mais do que o MK11, quando ele foi anunciado. E até hoje, né, dá pra ter uma noção de quanto tempo eu tô afim de pegar esse... Safa... Você tá chato, hein, irmaki? E até hoje eu não peguei o... O Injustice 2, então dá pra ver como eu... Eu sou... Eu sou desesperado pra pegar jogos de luta, né? Nossa, esse X-Ray do Kung Lao é muito absurdo, mano. Que isso? Olha aí. Fazer mais um Faction Kill? Fazer esse aqui. Eu tô no começo aqui dessa facção, então eu tenho só dois Faction Kill, né? Pra você que não joga MK, o Faction Kill é o quê? É tipo um Fatality das facções. Você tem cinco facções, se eu não me engano, no MK10, e você pode escolher, upar com elas, fazer as coisinhas delas e... Assim vai. Conforme você vai upando, você vai desbloqueando fatalidades, que são os Faction Kill. Alguns são bacanas, outros nem tanto, né? Mas fazer o quê? E... Tô até com medo da Milena, mano. Que a Milena, quando eu jogo contra a Milena... Essa porra apela pra caralho. Mas aqui, ó. Vou dar chance pra tu não, Milena. Tá. Eu só no chutinho. Nossa. Aí. Toma. Olha, olha só. Eu tô falando, ó. Não teria nem capacidade pra executar um golpe desse no ar. Dá licença. Oi. Oi. Aí. Nossa. Toma. E o bacana de jogar jogo de luta também, você ter, no caso, um jogo de luta no HD, né? Que ela é um... Isso aqui é uma dica que eu uso há muito tempo, cara. Você ter jogos de fácil aprendizagem, tá ligado? Jogos simples e de jogabilidade simples, que sempre que vai alguém na sua casa, você pode colocar pra jogar, que a pessoa, mesmo que não saiba jogar, ela vai se virar, né? E jogo de luta se dá muito bem nessa... nessa característica, né? Olha aí que safada. Olha aí. Olha aí. Caralho. Olha aí. Cáspita. Toma. E jogo de luta, cara. Quando você tem um jogo de luta no HD, não importa o quão bêbado os seus amigos estejam, não importa o quão inapto sejam eles no videogame, um jogo de luta todo mundo é capaz de jogar, cara. Vou dar o X-Ray aqui só pra... só pra fazer graça mesmo, porque também o X-Ray dá ponto, Então... Sou dessas. E vamos ver se eu consigo fazer um fatale aqui. Me perdoem por estar vendo aqui, eu realmente não sei os fatales do Ken aqui. Eu tô na variação fogo do dragão. E eu não tenho fatality na variação fogo do dragão. Legal. Ah, não. Eu tô lendo brutality. Eita, como eu sou burro. Beleza, então. Tenho dois aqui. Tenho esse aqui e esse aqui. Eu não faço ideia do que cada um faz. Vamos tentar esse aqui, então. Baixo, baixo. Traz frente, frente. Beleza. Baixo, baixo. Traz, frente, frente. Olha só, olha só, olha só. Ah, sem Liu Kang. Nossa, Liu Kang. Que isso? Nossa. Que brutal. Nossa, que absurdo. Essa é uma parada que eu sempre fiquei muito curioso com Mortal Kombat, tá ligado? Eu comecei a jogar Mortal Kombat, acho que foi. Acho. É, acho que foi no 4. Porque o 5 foi o quê? O 5 foi o Decepticon, né? Que o pessoal nunca usava nome, né? Sempre usava os números. Então, eu acho que eu comecei no 4. Não, mito. Comecei no 3. Sim, exatamente. Comecei naquelas versões bizarras do 3, ó. Que teve... O 3 teve milhares de versões. Então, comecei nela. Numa delas. E o MK, galera, sempre me surpreendeu muito. Ainda mais depois que eu peguei o MK10 pela primeira vez. Eu pensei, cara, tá muito sangrento isso aqui. E a parada que eu penso, desde que o mundo anunciaram o MK11, tá ligado? Como que eles vão fazer pra fazer Fatalities mais sangrentes que esse? E puta que pariu, eu ouvi alguns na internet, né? Nos YouTubezinhos da vida. Mano do céu, tá muito brutal, cara. Como é que os caras conseguem ter essa criatividade pra coisa sangrenta, assim? Sai daqui, mano. Nossa, eu não sei. Um golpe. Um combo com a porra do Kung Lao, né? Não, irmão. Nossa, nossa, nossa. Sai daqui. Como é que dá aquele golpe lá? Assim. Toma. Ai, seu filho de uma... Beleza, agora... Agora você não me escapa, não, né? Aqui, ó. Aqui eu peguei. Ah, já acabou, já? Ih, deixa eu ver se dá tempo de fazer um Fatalityzinho. Bom, tem esse aqui. Abra com chapéu. Eu não gosto tanto desse. Eu tô ligado que é aquele Fatality classicão. Esse aqui... Nossa, esse Fatality é muito brutal. Meu Deus do céu. Baixo atrás, baixo frente e círculo. Esse daqui é muito absurdo, mano do céu. Nossa! Que errado, mano. É por isso que eles falam que os jogos deixam as pessoas violentas. Olha só. Agora eu com certeza quero tacar um chapéu no chão e colocar a cabeça de um reptiliano nele. Tudo que eu mais quero fazer na próxima vez que eu saí na rua. E vocês repararam que eu tenho um problema muito grande pra fazer Fatality, cara? Que eu não consigo fazer o Fatality se eu não falar ele pelo menos uma vez antes. Então o Fatality era... Baixo... 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 Ih, cacete. Baixo frente, baixo trás círculo. Eu não conseguiria fazer se eu não falasse ele. É muito louco. Eu já tô na outra variação do Liu Kang aqui. Essa variação do Dualista aqui eu nunca entendi, cara. Como é que é essa variação? O que que ela faz de diferente? Mas não faz diferença que... Eu vou ganhar de qualquer jeito, né? É. Quem sabe? Talvez não. Nossa, Kitana! Nossa, Kitana! Queria muito saber fazer o chute que é esse mesmo. O chute... O chute do Peru. Nem sei como é que eu fiz essa porra desse chute. Ah, eu ia dar de novo, mano. Nossa, Kitana! Como você é chata! Como é que dá o chute do Peru? Toma! Sua filha da puta! Ah, que vacilo! Eu tinha esquecido que era a média distância. Na minha cabeça era a longa distância, porra. Beleza, vou fazer o primeiro. Quer dizer, o primeiro não, né? Que eu fiz o primeiro. Vamos fazer esse segundo aqui? Abre dor. Ou fiz... Não, fiz dor de garganta. Faz sentido. Então é próximo, traz frente, baixo e cima. Puta, o Fatalist que termina com cima é foda, mano. Nunca sei como é que vai direito. Então é... Traz frente, baixo e cima. Vamos lá. Traz frente, baixo e cima. Olha, deu certo. Ô, louco! Ô, louco! Nossa! Que isso? Que isso ainda? Nossa! Mano... Mano... Eu não sei por que que eu realmente tenho essa reação. Não sei se eu fiquei muito tempo sem jogar MK depois dessa leva toda, só jogando essa porra pra platinar. Mas é muito brutal, cara. Essa porra é... É muito sangrento. Que isso? Você tá doido? E nem fez tanto sentido, hein, Luquen? Vamos concordar que você abriu o corpo humano com os pés. Você me dá licença, hein? É um pouco difícil, hein? Beleza, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa com... Com... Opa! Pra que que isso serve? Tá, não faço ideia de pra que que serve jogar o seu chapéu. Eu só fiquei sem chapéu, né? Vou morrer, né, Goro? Vou morrer assim. Ô, seu safado. É, de fato, o Luquen é bem mais fácil de jogar do que o Kung Lao, mano. Sempre foi, né? É incrível como o MK sempre teve uns personagens iniciantes, que foram iniciantes pra... Por toda a franquia, né? O Luquen, em qualquer jogo do Mortal Kombat, você pega ele. Ele é muito fácil de jogar, muito fácil de dar um combozinho ou outro. Ele é muito... Gostoso de jogar, independente do seu nível, né? Mesmo que você seja um jogador que sabe muitos combos. Ou um jogador que não sabe tanta coisa. Você pegando esses jogadores... Esses... Esses chars, assim, mais de boa, né? Assim por dizer. Será que eu consigo? Eu tô com o truque do chapéu. Será que eu tenho um Brutarte aqui de boa pra fazer? Olha, esse aqui. Esse aqui é em todas, hein? Ih, esse aqui eu já tentei uma vez e eu não consegui não, hein? Eu não vou passar vergonha em vídeo, não. É... Truque do chapéu. É esse aqui. Kung Lao precisa fazer uma armadilha com chapéu. Tá. Que é aquele que eu fiz e eu não sabia pra que servia. Ou armadilha distante de chapéu. Ok. Qualquer um. E o final deve ser a... Recuperação do chapéu. Ok. Acho que eu consigo. É, se o cara me deixar eu consigo. Vou tirar só mais um pouquinho. Beleza. Acho que dá. Ah, eu acho que... Eu acho que ele tem que tá... Peraí. Ah, não. Que droga. Vai. Não. Que saco. Bom, beleza. Ah, só vai dar pra fazer o mesmo... O mesmo patate. Eu só tenho dois faction kill liberado mesmo? Putz, que vacilo. Vou ter que repetir um. Ah, era pra ter dado certo isso aqui, mano. Não, era essa, né? Que droga, mano. É muito difícil isso aqui. Eu tinha que ter acertado, eu acho, que com o... O Goro no meio do chapéu, entre o chapéu e o Kung Lao. Mas tudo bem. É... Ah, que bosta, né? Pode ter sido um outro fatality, né? Poderia, né, Rubidog? Ah, vamos fazer o clássico mesmo, né? Ele não é tão legalzinho, mas é um fatality clássico. Então é... Baixo, trás... Ih, que cacete. Frente, trás, frente, isso. Vamos lá. Frente, trás, frente, isso. Olha. É muito classicão, olha. É realmente muito visceral, cara. Não é possível. Eu não sou tão sensível assim, cara. É realmente muito visceral. Bom, é isso aí. Se você viu até aqui esse videozinho curto de jogo de luta, porque afinal de contas é tudo isso que eu consigo fazer em jogo de luta, né? Não esquece de avaliar ele. Se possível, comenta aí alguma coisa que tá na sua cabeça. Valeu, falou e fui. E aí